No vídeo de hoje vamos jogar, o que você prefere, edição escolhas mais difíceis da sua vida. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Número 1. Qual você prefere, ter um cachorro que fala ou um gato que faz mágicas? Número 2. Qual você prefere, ter coceiras que não consegue alcançar ou sempre ter algo no seu olho? Número 3. Qual você prefere, poder controlar o tempo ou controlar o fogo? Número 4. Qual você prefere, sempre falar cantando ou sempre falar rimando? Número 5. Qual você prefere, usar as mesmas roupas por um ano ou as pessoas lerem seus pensamentos? Número 6. Qual você prefere, nunca escovar os dentes de novo ou nunca lavar o cabelo de novo? Número 7. Qual você prefere, ter pedras no sapato ou pisar em legos? Número 8. Qual você prefere, viver em um mundo sem tecnologia ou um mundo onde a tecnologia é muito avançada? Número 9. Qual você prefere, ter uma sala de videogame ou ter um cinema particular? Número 10. Qual você prefere, perder o acesso à internet para sempre ou perder uma perna? Número 11. Qual você prefere, cortar o dedo com papel ou ter uma bolha no tornozelo? Número 12. Qual você prefere, ter um dia extra a cada semana ou ter uma hora extra a cada dia? Número 13. Número 13. Qual você prefere, morder sua língua ou bater com seu dedo do pé na mesa? Número 14. Qual você prefere, ser lembrado para sempre ou ser completamente esquecido? Número 15. Qual você prefere, ficar sem Instagram por um mês ou ficar sem TikTok por um mês? Número 16. Qual você prefere, compartilhar um pirulito ou mastigar um chiclete que você encontrou no chão? Número 17. Qual você prefere, nunca mais dormir ou nunca mais comer? Número 18. Qual você prefere, viajar para o espaço ou explorar as profundezas do oceano? Número 19. Qual você prefere, ter uma mosca zumbindo ao seu redor ou ter um mosquito zumbindo ao seu redor? Número 20. Qual você prefere, encontrar uma cobra no seu vaso sanitário ou ter uma aranha no seu rosto enquanto dorme? Número 21. Qual você prefere, fazer xixi nas calças uma vez por dia ou fazer cocô nas calças uma vez por semana? Número 22. Qual você prefere, ouvir metal por duas horas ou ouvir um bebê chorar por duas horas? Número 21. Qual você prefere, ser perseguido por esses palhaços ou ser perseguido por esses zumbis? Número 24. Qual você prefere, quebrar o nariz ou perder um dente? Número 25. Qual você prefere, comer um ovo cru ou beber um copo de leite estragado? Número 26. Qual você prefere, viver em uma ilha deserta ou em uma cidade super populosa? Número 27. Qual você prefere, ser um super-herói ou um super-vilão? Número 28. Qual você prefere, ter a capacidade de curar qualquer doença ou a capacidade de prever o futuro? Número 29. Qual você prefere, ter super-força ou poder de voar? Número 30. Qual você prefere, comer isso ou brigar com ele? E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, aproveite e confira esses outros vídeos. Até a próxima!